Um local às margens do Rio Chupim que é muito procurado no verão. Foi o local escolhido por um grupo de amigos do empresário Ney Schiavo, eletricista automotivo e sócio-proprietário autoelétrica Ney Gordinho, para passar o primeiro final de semana de 2021. Infelizmente, perdeu a vida aqui no Recanto Rusa. Aqui nós conversamos com amigos que estavam passando o final de semana, o domingo aqui neste recanto, e elas nos disseram que a vítima estava a cerca de 10, 15 metros quando o afogamento aconteceu. Ele falou assim, não, eu só vou molhar os pés e tal e coisa, só que aqui a correnteza é um pouquinho violenta. Ela leva para o lado esquerdo e de repente ela faz um contorno e volta para o lado direito. E esse redemoinho que pode ter levado o nosso amigo ao acidente que aconteceu. Você achou que era fácil, por isso não quis o salavírus? Ele falou, não, é baixinho, pois não dá a minha altura, eu tenho 1,87m, não dá 1,70m. E aí ele entrou? É, ele entrou, achou que era tudo normal, que era uma brincadeira, a gente estava brincando todo mundo junto, a gente almoçou, brincou e tal e coisa, e ele falou, agora vamos molhar os pés. Eu estava aqui e daí ele passou ali das pedras ali, né, e daí desceu e a água começou a puxar ele, e daí a gente chamava ele, né, eu chamei, chamei ele assim, vendo que ele estava descendo, né, se afundando, e não tinha ninguém aqui, não tem um salva-vida, não tem assim uma área ali que diga assim, indicando que é restrito ali, né. Os bombeiros especialistas em mergulho chegaram bem mais tarde por conta de um erro de comunicação. Às 15 horas recebemos um chamado para uma vítima de afogamento que teria sido retirada da água, ainda com vida, enviamos para o local uma viatura ambulância, juntamente com uma ambulância do SAMU, mas ao chegar ao local, a guarnição constatou que o corpo ainda estava submerso, não havendo ali um resgate para esse tipo de viatura. Em sequência, foi acionada a guarnição de busca aquática e veio ao local por volta das 17 horas. Assim que chegaram ao local, os bombeiros foram informados pelos amigos da vítima sobre o local do afogamento. Arrubaram os equipamentos necessários, colocaram o barco de apoio na água e realizaram buscas até o sol se pôr. Foi uma barredura bem minuciosa, não é uma profundidade muito grande, por isso nós pudemos colocar um bombeiro em cada margem com uma corda para guiar um mergulhador. E fomos descendo o rio até onde foi possível e encerramos pela questão de não termos mais luz solar.